Olá! Hoje no Divina Receita vamos fazer uma panqueca ideal para o café da manhã. É uma panqueca nutritiva de banana. Nós vamos precisar de... Vamos começar o preparo. Em um refratário ou uma cumbuca, vamos amassar bem a banana com o garfo. A banana precisa ficar bem amassadinha. Vamos colocar o ovo. Em seguida a goma de tapioca. Por último a aveia. Mistura bem até ficar homogêneo. Agora nós vamos aquecer a frigideira. E untar ela com um pouquinho de óleo de coco. Após aquecer a frigideira em fogo baixo, vamos despejar a panqueca. Essa panqueca é muito nutritiva porque ela contém o ovo, que é uma fonte ótima de proteínas. Contém a aveia, que ajuda na saciedade ao longo do dia. A banana, que é uma ótima fonte de energia. Após cozinhar bem a parte de baixo, nós vamos virar a panqueca para que o outro lado também fique bem cozido. Agora está pronta a nossa panqueca nutritiva. Aqui está pronta a nossa panqueca, ideal para uma pessoa, para o café da manhã. E essa foi a nossa receita do dia. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto